oi pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim e o vídeo de hoje vai ser mais um blog e dessa vez eu vou estar fazendo um jogo de cozinha de três peças uma passadeira de dois metros e dois tapetinhos eu vou usar essas cores vermelho o verde bandeira e esse mesclado rosinha todos da barbante lima número 6 tá aqui e o verde que já está aberto eu já tirei o papelzinho dele é mas antes né também eu quero estar convidando você que ainda não é inscrito no canal a estar se inscrevendo ativando o sininho com as opções todas porque assim você não perde nenhuma novidade aqui do canal tá bom compartilhe também com os amigos que isso me ajuda bastante no crescimento do canal e curte o vídeo se vocês gostarem né do vídeo e também deixe seu comentário que eu vou adorar saber o que vocês acharam do caminho do jogo de cozinha desculpa tá bom então vamos lá começar essa produção o pessoal voltei já fiz aqui o as florzinhas eu fiz no total de 20 florzinhas tá que eu vou usar 14 na passadeira e três em cada passadeira e três em cada tapete eu vou pesar aqui pra vocês pra vocês ver quanto que eu gastei já dá com as florzinhas né com o barbante mesclado ó tá tudo aqui gastei 88 gramas só com as florzinhas tá 87 aí agora eu vou fazer a parte da folha né e trago pra vocês ver como que ficou ó pessoal voltei ó pessoal voltei já fiz aqui a união né de todos os squares fiz aqui dos dois tapetinhos com 3 e da passadeira com 14 ó coloquei aqui na cama ele ficou bem grandinho tá vou pesar agora pra vocês pra vocês ver quanto que ficou pesando no final do vídeo eu vou estar passando o que eu gastei de cada cor tá bom deixa eu juntar aqui aqui tá a balança ó essa aqui da passadeira ficou com 122 gramas e cada tapetinho do tapetinho 27 27 cada um tá deixa eu colocar tudo junto aqui então pra vocês ver quanto que ficou pula não filho ó ficou com 173 gramas por enquanto tá bom eu vou dar continuidade aqui então agora com a cor vermelha e volto pra mostrar pra vocês o próximo passo tá aí pessoal voltei aqui fiz a passadeira aqui olha que linda que ela já tá fiz com 14 14 square mas eu vou ter que desmanchar tudo e fazer de novo por que eu já medi ela aqui e ela tá com metro e trinta falta fazer mais uma carreirinha aberta e o bico e a cliente que ela com 2 metros eu achei que 14 square eu conseguiria chegar nos 2 metros mas não deu né ela tá com 1 e 30 agora eu vou ter que desmanchar ela toda de novo fazer mais eu vou fazer mais 6 square eu acho que mais 6 square atinge o o tamanho de 2 metros eu vou fazer primeiro o tapetinho pequeno os dois tapetinhos pequenos porque aí eu dou uma medida aqui no último square até o bico pra ver quanto que eu vou ter né de tamanho aqui de cada ponta e saber quanto que eu preciso ter no meio de square pra atingir os 2 metros então vamos lá com muita dor no coração desmanchar esse eu vou ter que desmanchar porque eu não tô encontrando né eu poderia finalizar ele e deixar na pronta entrega mas eu só tenho 2 cones vermelho não tô achando mais vermelho aqui então vou ter que desmanchar pra poder fazer essa encomenda pra cliente tá lindo 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 mas eu vou ter que desmanchar então vamos lá né depois que eu fazer os 2 tapetinhos eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou e aí depois eu faço o a passadeira de novo tá bom? então voltei pessoal e olha como que ficou eu coloquei a trena aqui já pra vocês verem ainda não consegui atingir os 2 metros acredita? ó ficou com 1,90 de comprimento eu fiz eu fiz a passadeira com 20 square eu acho que se fizer com 22 ele atinge os 2 metros isso porque eu usei a agulha 4 ainda então meu ponto ficou mais larguinho né é a passadeira então ficou com 1,90 por 46 de largura e os tapetinhos ficaram com 66 por 46 tá? mas ficou lindo eu amei o resultado vou mostrar de pertinho pra vocês verem fiz no vermelho o vermelho aqui pra mim ele é mais escuro no vídeo ele tá bem bem vivo mas ele é mais escurinho e fiz nesse rosa mesclado também aí aqui eu usei o verde o rosa mesclado a cliente pediu né nesses tons é eu vou tá pesando pra vocês eu vou tá pesando pra vocês ver quanto que eu gastei nesse jogo amei o resultado foi bem cansativo eu vou deixar com 1,90 mesmo e vou fazer um brindezinho pra cliente né porque eu tenho que entregar amanhã e eu já desmanchei fiz de novo achei achei que ia dar os 2 metros fiz o cálculo tudo e mesmo assim acho que depois que que faz o tapete né ele dá uma encolhida então pelo menos eu já sei só na próxima vez que eu fizer esse jogo eu faço com 22 square que eu sei que vai atingir os 2 metros mas tá lindo amei o resultado eu vou pesar pra vocês pra vocês ver quanto que ficou pesando tá bom ó voltei eu vou pesar aqui já tô com a minha balança ligada e zerada vamos ver se vai dar pra pesar aqui esse tapetão nessa balança olha a passadeira ficou com 857 gramas só a passadeira deixa eu já colocar os 2 tapetinhos e com os tapetinhos o jogo ficou com 1,369 gramas tá vendo deixa eu mostrar só o tapetinho nossa eu tô super cansada ainda tem que arrematar ainda ó só o tapetinho com 257 caramba e o outro ficou com 254 bom é isso eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixa o seu joinha compartilhe com os amigos também tá que isso me ajuda bastante no crescimento do canal é comenta aqui embaixo o que vocês acharam né deixe seu comentário também e é isso agora é só arrematar que eu ainda não arrematei é entregar pra cliente ah é eu já tava esquecendo eu vou pesar aqui as cores e vou trazer pra vocês quanto que eu gastei de cada cor tá ó pessoal já pesei aqui as cores então eu gastei de verde 116 gramas de rosa mesclado esse mescladinho aqui eu gastei 250 gramas e o vermelho eu usei dois cones né pequeno e gastei 984 gramas tá bom todos no fio 6 com agulha 4 tá agora sim é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo beijos tchau e até o próximo vídeo e aí que